...orando pelas crianças, com muita quede, para que venha orar pelas crianças, né? E aproveite também e, nessa oração, lembre, de orar pelos homens batistas, né? Nós falamos, mas não oramos pelos homens, então que a quede possa estar lembrando e orando neste momento. Senhor nosso Deus Pai, obrigado pelo dia, obrigado pelo culto de bons defeitos em nossas vidas, obrigado pelo que estávamos na tua casa, nos anos, e agradecendo teu nome. Neste momento, queremos pedir pelas crianças, Senhor Pelo Gruda Samanta, que tem que estar na frente, mas que essas crianças possam estar, desde pequeno, ouvindo a tua palavra, e até quando elas crescerem, não esqueçam de tudo o que elas aprenderam aqui, mais do que aprender, que elas possam transmitir para seus pais, seus colegas, e possam ser um exemplo também, Senhor. Queremos também te agradecer pela vida dos homens, dos homens batistas, que hoje nós comemoramos, e nós oramos, para que eles possam continuar sendo firmes e constantes, e sempre abundantes na tua obra, sabendo que o trabalho deles não é bom no Senhor. Fico com cada homem aqui da Igreja de Natal, que possamos fazer diferenças também com a Igreja, que os homens possam ir à frente, testemunhando, falando desse teu nome para outras pessoas que não te conhecem. Continuem conosco, que tudo o que nós fizermos aqui, seja somente para honrar e não ficar tão nova. É isso que eu te peço, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos de ver, vai em Mateus 9,35, que Jesus percorria todas as cidades, todas as rodeias. E agora nós vamos cantar isso, então, e continuar lembrando que o nosso trabalho continua. Não é só apenas no período de campanha de missões mundiais, ou de missões nacionais, ou depois viriam missões estaduais, e depois missões nacionais, mas que nós somos os trabalhadores. Vamos nos colocar em tempo, para nós louvamos a Deus para a família. Amém. 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 Agora, agora é o Teu fogo, enche toda a terra do conhecimento. Agora, agora é a igreja, agora é o Teu fogo. Só o Teu fogo, enche toda a terra do conhecimento. Agora, agora é o Teu fogo, enche toda a terra do conhecimento. Agora, agora é o Teu fogo. Somos os Teus pés, enche toda a terra. Somos os Teus pés, enche toda a terra. Somos os Teus pés, enche toda a terra. Somos os Teus olhos, a procura dos amigos. Somos os Teus pés, enche toda a terra. A próxima canção que nós vamos cantar é a nossa música perfeita. Amor, perfeito amor. E hoje pela manhã nós estivemos fazendo a nossa escola bíblia com os adolescentes. Num local diferente, lá no Parque Centenário. Nós estávamos ali conversando e a palavra que foi enfatizada foi a palavra sempre. Porque Jesus viveu um amor sempre. Obedecendo, sempre servindo, sempre perdoando. Então, esse é o nosso referencial de amor. O amor perfeito. E é esse perfeito amor que nós devemos viver. Tentar fazer como Jesus, seguir os passos de Jesus. E como seria, né irmãos, se todos nós realmente conseguíssemos viver esse amor perfeito. Então, a versão que nós vamos cantar é uma música tema agora do nosso mês de junho. Que chama-se Perfeito Amor. Antes de estar cantando, nós vamos estar falando dos versículos tema também deste mês. Está sendo projetado ali. Vamos lá, irmãos. Jesus lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas que entendem nesses dois mandamentos. Mateus 22, 37 a 40. Este é o maior e o terceiro salário da história romanição, porém, que o maior e o maior e o maior e o maior e o maior. Tudo o espéu é suportador Se todos tivessem o amor Como Deus nos deu o amor Que não vai dar amor Tudo o espéu é suportador Se eu não for o amor Não vai ter a pena viver O verdadeiro amor Que não vai comer Amor de Deus Se eu não for o espéu é suportador 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 De toda a essência do Deus Amém Próximo, nós vamos cantar juntos Juntos? Amando, porque assim, baseados nesse amor de Deus Não há nada que possa nos derrotar e assim a gente vai continuar Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor E trabalhando pra glória de Deus Não há nada que possa derrotar Tudo que o Senhor manejou Nosso Pai, que no céu ele está Como uma grande família sonhou Irmãos, que dividem o pão E que juntos irmos Amor E não temão Um ao outro Pedal Mas se lembra Do que Cristo ensinou Juntos podemos cantar O amor De Jesus Do sonho De mostradas Que pode alcançar Muito mais Do que o homem já vi Muito mais Do que o homem já vi O Senhor O Senhor Gostei do rei Mas se lembra Para botar Um mundo Para nós Para nós Para nós Todo mundo Vivermos Juntos Não há nada Que possa levantar Tudo que o Senhor Amém. 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 Amém.